Oi meus amores fragrânticos, tudo bem meus queridos? E o vídeo de hoje eu acho que vai agradar a maioria aí porque eu sei que esse é um critério meio campeão, meio top de vocês, pelo menos das pessoas, dos meus inscritos que falam comigo lá pelo direct, pelo instagram e pelo que eu escuto também que é o quesito fixação né gente, tem gente que coloca esse critério na frente de tudo perfume que não fixa não rola, por melhor que ele seja, e perfume que fixa não interessa a fragrância, adora bom, espero que você esteja aí no equilíbrio, não é uma coisa nem outra que você esteja valorizando sim a fixação, que é o tema do vídeo, mas também a fragrância né gente eu vou confessar que eu, no meu ponto de vista, o meu primeiro critério é sempre a fragrância eu quero saber sempre pra onde aquele perfume vai me levar, pra onde aquele cheiro vai me transportar o que ele vai informar, o que eu quero que ele informe, então é o conjunto dessas coisas que faz eu escolher um perfume pra trazer pra mim. A fixação, a projeção são importantes sim, mas no meu caso, no meu caso tá eu coloco em segundo lugar, não é a minha prioridade não. Mas dentro dos que eu tenho, volto sempre a dizer tem coisas por aí que eu acho que fixam mais e aliam também fragrância e fixação, que foi o que eu quis trazer aqui é claro que por aí tem outras opções, quero que vocês também me digam, vamos bater o nosso papo de sempre coloca aí nos comentários que perfumes que pra você tem essa fixação toda sim, que as pessoas gostam e procuram mas também que aliam fragrâncias maravilhosas, marcantes, inesquecíveis, indispensáveis, quem sabe, né? Essa aqui não é a nossa saga dos indispensáveis não, mas a gente tá falando de fixação vamos falar de fixação aliado a cheiro maravilhoso vou começar com o Luisa Brunet Intensa, que eu acho esse perfume maravilhoso, maravilhoso tem gente que torce o nariz? Tem! Ele até entrou no meu vídeo aí dos diferentões, né? Quem é que acha cisne? Quem é que acha batinho feio? Eu acho ele um cisne maravilhoso eu gosto dessa pegada esfumaçada que ele tem, eu gosto dessa pegada intensa assim que ele tem mas eu também acho que ele é um perfume agradável, ele é um perfume que conversa bem com muitas situações eu não acho que ele é tão fechadão nele mesmo, que eu acho que ele é um perfume difícil, não acho agora ele tem essa cama assim, essa cama abaunilhada, intensa, sabe? porque ele tem esse dulçor gostoso, quente, ao mesmo tempo vibrante ele até tem assim um toque assim apimentado, que eu gosto muito então eu acho que ele tem essa estranheza que agrada mas fixa pra caramba, gente, vamos falar de fixação? Esse perfume fixa na minha pele ele fixa muito, muito bem sempre eu bato nessa tecla aqui nos meus vídeos gente, que eu acho que a gente mora num país muito quente que o nosso limiar de fixação de perfumes não deveria ser tão assim, tão restrito só aqueles que fixam mais de 10, 8 horas acho que a gente podia abrir um pouquinho, acho que o perfume de 6 horas fixa bem não é o caso desse, tá? Esse fixa mais mas eu acho que a gente devia abrir mais esse leque porque a gente tá num país muito quente e a gente precisa tomar mais banhos, ter mais intervalos, né? e aqueles perfumes também muito, muito intensos podem sufocar algumas pessoas, né? Outras não se sufocam com nada nem com essência hude então assim, esse é um perfume que eu acho agradável e que tem excelente fixação, tá? ele tem essa pegada de gergelim queimado mas ao mesmo tempo muito adocicado, muito abaunilhado sem cair pra aquele lado assim daquele perfume só adocicado ou gourmand, nada disso, nada disso ele é complexo, tem resenha dele aí no canal, tá? mas pra resumir, é um perfume muito delicioso que fixa horrores, ok? outro que é um campeão de elogio um campeão também na preferência aí de muita gente é o Una Senses da Mamãe Natura gente, quase eu trouxe o Artisan porque eu acho que o Artisan também tem uma fixação monstruosa e tem uma fragrância que até a mim me representa mais, tá? vocês veem que eu não uso tanto o Una Senses mas eu uso em algumas poucas ocasiões e também por ele ter todo esse desempenho ele com poucas borrifadas você já tá perfumada então realmente ele vai durar muito aqui ainda bem, né? vocês veem que eu tô até com o frasco ainda da da... o frasco antigo aí que delícia ele, pra mim, ele tem até uma pegada licorosa nesse perfume tem quase um mel que não sei eu sinto é... muito balsâmico esse perfume muito ambarado tem uma cama quente, sim por isso mesmo eu uso pouco eu consigo é... colocar ele em poucas situações não sei não sei eu tenho uma certa dificuldade pra encaixar esse perfume mas eu gosto muito gosto de sentir a fragrância às vezes eu coloco até pra ficar aqui nas primeiras vezes quando eu tava testando eu tinha medo de testar de sair com ele pra teste então eu usava aqui em casa e gosto gosto do que ele me transmite, sabe? mas ele é um perfume que nossa, gruda na pele, gente ele é um perfume realmente que tem uma fixação monstruosa tem uma projeção também eu até acho que as primeiras assim os primeiros momentos os primeiros minutos a primeira meia hora desse perfume ele tem uma projeção bem, bem vibrante bem marcante bem longa depois eu até acho que ele vai caindo e vai ficando mais elegante, gente mas a fixação a fixação é monstruosa ele tem um sândalo tem uma tonca que dão essa cama pra ele que dá essa sensação muito balsâmica muito enfim ele é quente ele é volumoso ele tem muita floralidade uma floralidade muito ele é muito encorpado e muita tuberosa no espaço da Gloss Story ele tava até numa super promoção e com descontos ainda que o João ainda estava te dando cupom disponibilizando cupom com desconto a Gloss Story é uma super parceira aqui do canal então vamos privilegiar a Gloss Story, tá? entra aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que aí você cai direitinho lá no espaço da Gloss Story a Avon também o Gloss Story também tem um espaço a Avon entra no Insta da Gloss Story vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo no Insta você vai ver lá tá tudo direcionadinho o espaço que ele vende a Avon que vende a Kiti que vende Natura ok? você vai fazer a festa vou deixar o zap dele também que ele sempre tem uma lista de transmissão pode te passar os melhores preços os melhores cupons ok? mas vamos continuar aqui na nossa saga dos perfumões intensos que fixam pra caramba Depini da Marrogani eu poderia deixar de trazer essa coisa rica aqui? claro que não quem tá comigo desde o início sabe que eu já trouxe ele a beça aqui eita perfuminho maravilhoso perfuminho tem nada de perfuminho isso aqui gente isso aqui é um perfumar alhar alhar alhaço eu amo vocês sabem disso ele tem essa pegada madeirada muito proeminente sim tem pau brasil tem sândalo tem cedro eita mas não é isso que você tá imaginando ah um perfume masculino não ele é até compartilhável eu acho todos os perfumes são né né tudo que a gente quiser usar a gente tem direito de usar não tô dizendo isso eu tô falando só que pra vocês entenderem pra que lado ele tem essa tendência não ele tem uma tendência muito feminina na minha concepção sim eu acho que ele tem um corpo até floral sabe sinto a gardênia sinto ilanguilang sinto acho que ele tem essa coisa floral feminina mas ele tem essa madeira ele tem coisa madeirada que deixa ele intenso ai deixa ele robusto ele tem um topo gente de bergamota que eu acho até levemente fresco sabe essa mistura do cítrico com essa madeira e essa cremosidade também do santa luilang gente eu acho esse perfume perfeito tem gardênia que eu amo então eu acho ele um perfume completo maravilhoso e agora vamos para o mote do vídeo fixa pra caramba fixa pra caramba esse perfume gente na minha pele fixa muito claro ele tem essa cama aí ambarada de madeira todas essas notas deixam o perfume né mais mais volumoso assim mais resistente ele fixa mais tempo tem gente já ouvi dizer que tem gente que fala que ele dura seis horas não pra mim ele sempre passou das oito eu nem paguei pra ver mais porque eu tomo banho né geralmente mas fixa muito tá agora vamos pra um da mamãe botica que eu amo eu amo a linha inteira mas dessa linha eu só tenho esse aqui a botica 214 eu só tenho o golden gardenia o nome tá dizendo é golden mesmo tá é top ouro esse perfume tanto no quesito fragrância que o perfume delicioso o perfume delicioso chique tosicado pra caramba abanilhado né mas é um abanilhado tão chique sabe e tem essa gardenia também essa gardenia dourada né que deixa ele muito volumoso também e muito feminino mas eu sinto até uma coisa fruta eu considero ele assim oriental frutal floral sabe eu sinto o frutal nele aqui eu sinto até gente uma uva aqui eu sinto uma coisa de suco de uva nesse perfume sempre digo isso não sou só eu não tá tem outras pessoas que tem também ele me remete levemente lá pro ilia secreto sabe tem aquela coisa bem o ilia secreto também poderia estar aqui ele também tem essa coisa de fixar bastante né mas eu já trouxe ele em outras listas eu achei mais interessante trazer o golden gardenia é um perfumão gente é pra mulher assim que tá no salto que tá bem arrumadona e fixa lá bastante né então pra essa pegada assim mais noturna que você precisa de várias horas tá ali segura que o seu perfume tá informando tá com você tá te deixando glamurosa eu acho que ele é uma excelente pedida mas eu fui trabalhar com esse perfume tá eu fui trabalhar com esse perfume e voltei fui com ele enfim mas tem que dosar nas borrifadas é o típico perfume que pode ser versátil se você souber dosar nas borrifadas ok bom agora pra fechar você vai dizer esse perfume Regina é assim tão bombástico não tô falando que ele é bombástico eu tô falando que ele fixa muito e está aqui pela fragrância o Egeo Vanilla Vibe está aqui pela fragrância principalmente vocês sabem em que eu estou arrebatada tô com os quatro pneus arreadíssimos por esse perfume tem sido meu campeão aí de uso gente eu tenho usado tanto vira e mexe eu quero usar eu quero usar eu quero usar eu acho ele muito versátil porque ele tem essa baunilha assim essa baunilha maravilhosa mas ele tem um toque mentolado também que deixa ele pronto pro dia a dia sabe não sei se é essas folhas verdes que ele tem aqui muito 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 bom eu sinto também essa pegada da pimenta rosa né que eu acho muito evidente tem gente que acha pouco eu acho muito evidente a pimenta rosa também não é uma pimenta que vai arder tanto com aquela pimenta preta assim não mas ela deixa um ardido que eu acho tão gostoso eu acho que deixa o perfume tão tão intrigante sabe e ao mesmo tempo ele tem um toque almiscarado que eu também gosto muito que me dá conforto essa baunilha que eu acho uma baunilha tão gostosa gente nem é aquela baunilha infantilóide de escamba assim pro gourmandzão não mas também nem é aquela baunilha muito adulta muito robusta pra você sempre usar quando você tá no salto muito arrumada não eu acho que é uma baunilha gostosa quase morna mas ao mesmo tempo tem essa pegada que me remete a alguma coisa mentolada tem essa pegada da pimenta rosa tem gardênia tem pera então tem notas assim que eu gosto muito eu sinto a gardênia aqui eu acho que ele é um perfume que meu Deus tem que vir pra ficar na minha coleção ele veio pra ficar vou fazer backup esse perfume eu não quero mais tirar da minha vida só se a botica tirar da nossas vidas né eu acho que ela não seria louca não tá bom bom gente então eu procurei aliar perfumes que tem fragrâncias que eu considero maravilhosas super fragrâncias com super desempenho também eu acho que esses perfumes pelo menos na minha pele no meu nariz se comportam de uma maneira muito 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 boa são marcantes e fixam horrores ok espero que vocês tenham gostado se você tem aí outras dicas pra me dar de perfumes também que grudam na pele e que tem fragrâncias maravilhosas me conta aí nos comentários me fala se você conhece esses perfumes se não conhece por favor conheça conheça pelo menos conheça não vai comprar no escuro mas pelo menos conheça abra aí seu coração e vamos lá deixa aí o seu like se inscreve no canal me segue no insta me recomenda aí nas suas redes e volta porque aqui tem sempre perfs deliciosos você já sabe então vem vem bater um perf gostoso comigo sempre beijos meus amores